O Recanto Notícias esteve no loteamento São Caetano, na parte alta de Rio Largo. Fomos chamados por algumas mães de alunos da Escola Lápis de Cor, que queriam reivindicar a prefeitura do Rio Largo. Acompanhe. Fala queridos, hoje o Recanto Notícias veio até aqui, a cidade universitária. Atrás de mim aqui está a Escola Lápis de Cor. A região aqui é próxima ao Estáquio Gomes de Melo, mas a competência e a responsabilidade por esse prédio é da Prefeitura Municipal de Rio Largo. E algumas mães de alunos estão reivindicando alguns direitos dos seus filhos. Nós viemos até aqui para dar voz a essas mães e saber quais são as reivindicações. A gente ficou vindo a merenda para as crianças e até agora nada. Todo mundo está recebendo, agora só esse colégio aqui, que é município de Rio Largo, que não está liberando para as crianças. E outros mais, que é o fardamento, que pegaram os dados dos meninos e nada. Faz tempo isso. Nada de fardamento, nada de... e não tem aula online. Nem as professoras mandam tarefa para as crianças, para a gente ir acompanhando as crianças em casa. Só promessas. Então, a reivindicação é sobre a entrega dos kits, merenda e os fardamentos? Merenda, os fardamentos e aulas. Tarefas para as crianças, porque nessa epidemia a gente tem que acompanhar nossos filhos em casa. Nem online e nem tarefas normal para ir acompanhando em casa. A nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação, mas a Secretária Júzia informou que estava afastada das funções por questão de saúde. Mas indicou falar com o Daniel, que é assessor de comunicação da Prefeitura. Consegui falar com o Daniel via WhatsApp e o mesmo ficou de enviar as respostas, mas até o momento do encerramento dessa reportagem, o Daniel não entrou em contato conosco. Conseguimos manter contato com o Anselmo, ele que é da parte administrativa da Prefeitura. O mesmo informou que, referente ao kit merenda, a Prefeitura de Rio Largo está se programando para fazer entrega. O mesmo garantiu que todos os alunos da rede municipal receberão o kit merenda. Porém, ainda não sabe a previsão para a entrega desses kits. Já sobre os fardamentos, o Anselmo falou que uma empresa ganhou a licitação, mas houve um problema administrativo e atrasou a confecção desses fardamentos. E segundo o mesmo, como estamos nos aproximando do momento de eleição, não é mais possível, segundo a Justiça, fazer a entrega desse fardamento. Então, também não tem prazo para a entrega dos fardamentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL